Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels Crochê e seja muito bem-vindo. Olha aqui, eu vim trazer pra vocês hoje outro tapetinho que eu fiz de pronta entrega e esse é só com as rapinhas de barbante, não é nem com os restinhos, olha. Se vocês verem, tem uns pedacinhos bem pequenos, tá vendo? É tudo com aqueles pedacinhos menores que não dá nem pra fazer uma carreira, ó. Aí, tá vendo? Igual o branco começa aqui, ó, termina lá. Aqui, ó, o vinho começa aqui, termina ali, tá vendo? Esse daqui coloridinho, ó, também começa, ele faz metade da carreira só. Igual o roxo aqui também não faz nem metade da carreira. Esse daqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? E aí ele fica assim, todo coloridão. É só com os restinhos dos restinhos mesmo. E aí ele fica bem bonito, ó. Ele ficou medindo 95 centímetros, tá? 95 assim e 95 assim, tá? É... Aí eu ainda não postei ele pra vender, tô fazendo o vídeo primeiro. Vou postar agora pra ver se eu vendo, né? Porque é pronta entrega e agora a gente tá precisando de dinheiro, né? Todo mundo sabe como é que tá a situação do Brasil. Não tá legal. Mas a gente vai e continua fazendo porque sempre uma hora ou outra vende, principalmente agora tá chegando o dia das mães. Talvez quando eu postar esse vídeo não sei se já vai ter ido o dia das mães, mas eu tô gravando antes. Então, dá pra entender. Espero que tenham gostado. É uma dica aí também pra tá fazendo. Fica bem legal. Ele vende bem. Eu já vendi vários assim. É... Não tenho problema de saída desse modelo porque como ele é bem colorido, as pessoas gostam porque não suja tanto, né? Ou suja e não aparenta tá sujo. Mas ele tem uma saída muito boa. Recomendo bastante. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado aí do meu vlog, trazendo mais uma pronta entrega pra vocês. E se inscrevam no canal, deixam o like. Vai lá e se inscreve e me segue nas redes sociais, Instagram e Facebook. Olha aí me passando. E me segue lá. Os links estão aqui na descrição, tá bom? É isso e beijão!